Ai gente, tô nervosa pra esse vídeo, viu? Vou dizer aqui pra vocês que eu já estou nervosa, mas vamos lá. Oi gente! O vídeo de hoje, ó, tô aqui começando assim de cara limpa, de frente pra minha penteadeira, porque é um vídeo de maquiagem, mas não é qualquer maquiagem. É uma collab muito especial com a Duda Fernandes. E gente, a gente decidiu trazer algo muito legal aqui e desafiador, confesso. O que a gente decidiu fazer? A gente viu essa ideia com a Laura e com a Mari Maria, e a gente achou super legal. Só que a gente fez um pouquinho diferente, eu vou explicar agora como que vai ser. A Duda me mandou um áudio no WhatsApp, me falando como que eu vou fazer a minha maquiagem. Gente, vocês têm noção? Eu não abri o áudio aqui, ó, pra vocês verem, que eu não tô brincando. E eu não abri o áudio, ó, tá tudo verdinho aqui ainda. Então, eu vou descobrir junto com vocês. E a Duda colocou depois, algo bem simples e uma carinha rindo. Ou seja, eu acho que estou lascada. Eu acho que vem coisa hard, como diz a Duda. E o que que eu fiz? Ela mandou eu fazer uma maquiagem e ela vai fazer uma finalização no cabelo dela, gente. A Duda tem um cabelo cacheado lindo, mas é bem diferente do meu. Então, eu também mandei um áudio pra ela, contando como que ela vai fazer a finalização no cabelo dela. E o vídeo tá lá no canal da Duda, então corre pra assistir também. Então, se você já gostou dessa collab, já gostou aí dessa ideia, clica no gostei e se inscreve aqui pra acompanhar os próximos vídeos. Se inscreve no canal da Duda também. Tá rolando Duda todo dia, viu, gente? Então, confiram. E é isso, vamos lá que eu tô ansiosa pra começar essa maquiagem, pra ver o que que vai dar. Vamos lá ouvir esses áudios. Amiga, tu sabe que eu não vou pegar leve contigo, né? Semana tá começando, a gente tem que ficar bem gringolística, né? Bem trabalhado na aniquilação, tá? Causa muito. Então, assim, o que que eu vou te dizer, né? Vou querer que tu faça aí, comece pela pele, pra desafiar, né? Eu sei que tu começa muito pelos olhos, então vai começar pela pele, passando um primer, assim, mais hidratante, sabe? Nada muito... Ai, tu já vai pros corretivos, que eu quero que tu faça o contorno antes. Tem vídeo no meu canal, tá, amiga? Pode dar umas dicas, pode dar uma cola lá, se tu quiser. Como que tu vai fazer? Tu começa contornando, né? Normal com contorno cremoso, depois tu faz a parte de iluminação. E aí tu vai usar a base pra misturar tudo isso. Deu um pause aqui nos áudios da Duda, e o que que eu vou fazer? Eu vou ouvir e fazer junto com vocês. Ou seja, eu vou começar uma maquiagem sem saber como que vai ser o resultado final dela, porque eu não terminei de ouvir os áudios. Então, eu vou ouvindo e fazendo junto com vocês, beleza? E vamos começar pelo primer. Ela quer um primer mais hidratante. Ótimo, eu gosto muito de primer assim. Vou usar esse serum potencializador. Além dele ser um primer, ele ajuda a fixar. E ele é mais hidratantezinho, assim, ó, mais aquoso. Eu vou espalhando aqui. Beleza, agora eu vou fazer o contorno, né? Que ela pediu pra eu fazer o contorno antes. Gente, a pele eu acho até mais tranquila. Eu quero ver o que que a Duda me falou na hora das sombras aí dos olhos, né? Ó, eu peguei um corretivo cremoso. Pros olhos eu vou usar um mais amarelinho. Que linda! Ó, que não. Agora, um corretivo mais clarinho, assim, pra iluminar, né? Gente, esse negócio da pessoa guiar a sua maquiagem sem você saber como que vai ser o final. É muito estranho a sensação que você tá fazendo, mas você não sabe como que vai ser. Vou pegar agora o corretivo mais escuro. Uh! Tá, fiz aqui. Aí tu pega a base mais reboco que tu tiver aí. Bota na mão com uma esponjinha, tu vai dando umas batidelas. Como ela mesma disse, né? A base mais reboco que eu tiver aqui, eu acho que é essa da Dylos, ultra cobertura. Peguei aqui a esponjinha. Vou colocar a base na mão. Gente, eu não costumo botar a base na mão, viu? Geralmente eu aplico no rosto. Esponja bastante a cara, esponja, 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 esponja. Mas toma cuidado, que se tu for levando muita base pra cima do contorno e iluminação, eles somem. Então aí é que está o desafio desafiador de hoje, entendeu? Fazer esse negócio de misturar sem sumir, né? Porque se for sumir é desperdício, e a gente não gosta de desperdício, a gente é econômico. Dá umas batidinhas, espalhar a base, sem fazer o contorno sumir. Já sumiu, gente. Ó, a minha isso aqui já sumiu. Gente, é meio difícil... Ó, tá um pouquinho ainda. Acho que é pouca base o negócio, né? Tem que pegar pouca base. Sempre dando batidinhas. Pra mim tá sumindo todo o contorno. Não, mentira, gente. Pera, não tá sumindo tudo, assim. Ficou um pouquinho de sombra aqui ainda. Deu a cobertura aqui pra olheira. Vai dar certo. Mas é legal isso de colocar a base na mão, que às vezes quando a gente bota no rosto, ou a gente coloca base de mais ou base de menos. Colocando na mão e espalhando, é legal que a gente vai sabendo medir aí a quantidade certinha. Fez isso, tu vai pegar um belíssimo pó translúcido, tá? Tem que ser translúcido. Bem fininho. E vai selar aí toda a região que tu iluminou, né? Então a área T do rosto, normalmente, a área das olheiras. Com uma esponjinha, fazendo aquela famigerada técnica baking, né? Belíssima, maravilhosa. Que a gente ama. Próximo passo, então, a técnica baking, com pó translúcido bem fininho. E a esponjinha. Eu amo esse passo. Não é em todo o rosto. Ela falou que é mais nas partes que a gente iluminou mesmo. Gente, é muito pó. É isso mesmo, será? Ela falou nas partes que a gente iluminou. Eu já vi que alguns meninos colocam até aqui, ó. E já vai contornar, né? Na verdade, já vai contornar. Tu vai selar a parte do contorno ali com um contorninho. Esqueci. Em pó, né? Louca, maquiadora. Esqueci, espécie. Um contorninho em pó, só pra dar uma reavivada. Mas eu quero estar vendo o contorno aí, entendeu? Eu não quero que tu ache que tu vai enganar nós aí, que escapou, que a base foi toda, tapou tudo, daí tu só vai lá reforçar com o contorno. É só um toque, entendeu? Vocês estão vendo o contorno aqui, né, gente? Assim, ficou uma sombra assim, gente. A base não tampou tudo, não. Vou pegar esse tom aqui, ó, o da The Balm, que eu amo. Só pra reavivar mesmo, porque já tá super contornado. Eu esqueci que aqui, onde eu tô aplicando, não tá selado ainda. Então tem que ser com a mão mais leve. Ai, gente. Eita! Pera, vai dar certo. Esfuma, esfuma. Aqui ficou marcado, ó. Acho que esse é o pior contorno que eu já fiz na minha vida. Pra o próximo passo. Blush, só não digo pra tu usar o bem, garota, porque eu ainda não te mandei. Mandou! Então tu pode usar um blush assim, mais bronze. Eu quero essa make mais bronzeada, entendeu? Nada rosa, nada de Peppa Pig hoje. Vamos de bronze mesmo, coisa chique. Nada de Peppa Pig. Gente, eu tenho sim o blush da Duda. Ela não me mandou, mas eu consegui pegar na Beauty Fair. Então, Duda, estou com o seu blush em mão, gente. Que blush lindo! Eu já usei, eu acho, em outros vídeos. Mas pra quem não viu, ó. Esse é o blush da Duda. Coisa mais linda. Ele é um blush mais... Tem uns brilhozinhos, sabe? Só que assim, Duda, ele é mais rosadinho, né? Ele não chega a ser bem rosa, mas ele é um pouco mais rosado. Você falou que quer um blush mais bronzer. Então, eu vou usar este blush aqui, ó. Ela quer um blush mais bronzer. Então, eu vou usar esse aqui, misturado com esse, ó. Isso é uma paletona da Ruby Rose, que tem vários tons. Vou pegar bem pouco pra não ficar muito marcado. Uau! Parece que ficou meio forte. Bem bronzeada. Ou bem chinelada, né? Não sei. Blush foi. Pegar um belíssimo iluminador. Pode ser ou sorra de lacre ou pra tombar. O que for da tua preferência. Aplica aí no topinho da maçã. Inclusive, ó, volta, volta tudo. O bronzer pode ser um maravilhoso, tu tem, né? Eu te mandei, né? Se tu não tiver, pode ser outro também. Não tem problema. Mas deixa eu fazer um momento de abar aí, porque a gente tá precisando vender, né? Natal, sabe como é que é? Vários boletos. Aí fez isso. Gente, eu tenho o Maravi Bronze da Duda, mas eu acho que tá lá no cantinho. Eu tô aqui na minha casa e algumas maquiagens ficam lá e outras ficam aqui. Mas, enfim, já passei aqui o bronzer também. Então, agora vamos pro iluminador. Ela falou pra usar o surra de lacre ou o pra tombar. E esse aqui, o que eu mais gosto é o surra de lacre. Ó, vocês sempre me veem falando desse iluminador da Duda. Sou fã desse iluminador. Pra mim, é um dos iluminadores mais lindos que eu já usei. Ó. Segura esse brilho. Gente, eu nem molhei o pincel, viu? Só pra vocês sentirem o poder desse iluminador. Ele tem realmente as partículazinhas, assim, de brilho, sabe? Por isso que ele brilha demais. Mas, ao mesmo tempo, é um glow bonito, sabe? Como é, gente? Esse bake continuou aqui ou já era pra eu ter tirado? Tô perdida também. Ilumina ali, né? Topinho da maçã, o centro do nariz e chega de iluminador. Chega. Mas eu quero que essas regiões estejam bem carcadas. Bem carcadas. Só agora, e não antes, tu vai espirrar alguma coisa pra fazer essa maquiagem fixar e tirar todo o excesso de pó da pele. Deixar ela mais sentadinha no rosto. E vamos pra sobrancelhas, que aí tu vai preencher elas bem preenchidas, assim. Gente, eu acho que eu já deveria ter limpado o pó, né? Porque eu acho que eu deveria ter limpado o pó antes, na verdade. Fazer o contorno, antes de fazer o iluminador. Então vamos limpar aqui o excesso do pó. É isso, Duda? Gente, foi o que eu entendi. Que se eu vou espirrar o negócio agora, não pode estar com esse resto de pó aqui, né? A forma que tu gosta de preencher, que seja a mais compacta possível. Mas aí tu usa o que tu quiser, entendeu? Pode ser sombra, pode ser pomada. E aí a gente já vai pros olhos, tá? E daí a gente vai focar. Aí ela começou a falar dos olhos, já fiquei nervosa. Mas vamos fazer aqui a sobrancelha, que ela falou de forma mais compacta possível. Então acho que não tem muita delimitação de sobrancelha. É mais só uma sombra mesmo. Vou pegar uma sombra aqui, pra sobrancelha. Ah! Gente, eu pulei o passo de espirrar o negócio, né? Eu limpei o pó e já tava pulando o passo de espirrar a aguinha pra fixar. Ai, Duda, me desculpe, mas não sou tão professional na make igual a você. Tem anos que até me perco. Ó, então tá. Vou aplicar a aguinha. Uh! Tomei um banho. Então vamos partir pra sobrancelha, né? Peguei uma sombra, coisa simples, e vou corrigindo. Ela falou que eu podia corrigir como de costume mesmo. Prontinho, sobrancelhas corrigidas. Corrigi bem estilo Duda mesmo, assim, mais marcada. Então vamos lá pro próximo passo. Um negócio naturalístico, né? Festístico. Sobre os olhos. A gente quer causar, a gente quer ficar belíssima, nem que seja, pra sentar no sofá da sala e receber a família, ficar assistindo Roberto Carlos no Show da Virada. Algo assim bem básico, mas a gente tem que tá o quê? Chocante, impactante. E até mesmo cringolísticas, né? Então tu pode pegar aí o teu esfumadão de respeito, que eu sei que tu tem, que tu gosta muito de usar. E começar a aplicar a cor do meio, sabe aquele marrom? Eu sou super fã das mentes da Duda, então eu tô achando ótimo o fato dela tá escolhendo os produtos dela pra usar. São muito bons, gente, sério. São muito fáceis de usar. Marrom avermelhadinho, só no canto externo. Quero que tu faça uma técnica que pouco eu ouvi tu fazer na vida, que é o esfumado. Diagonal ou sem marcação? Vai sem marcação, né? Não vou ser malvada. Diagonal é muito difícil, né, Aninha? Senão tu nunca mais me chama pra fazer isso aqui. Então pode ser sem marcação mesmo. Também tem vários tutoriais lá no canal, mas eu sei que tu tem capacidade que tu é boa, tu arrasa na maquiagem, entendeu? Então não deixa esse negócio te intimidar esses nomes esquisitos, complexos não, tá? Começa a esfumar essa cor mais avermelhada no cantinho externo ali, vai levando ela um pouquinho pro côncavo interno. E o que tá no côncavo sempre acompanha a pálpebra móvel, entendeu? Ai, peraí! Fez isso daí! Já tô confusa. Vamos aos poucos, então. Teve tanta técnica no final que eu já fiquei meio perdida, mas vai dar certo. Então, ó, a gente vai usar esse marrom aqui do meio, que é mais avermelhadinho. E é pra fazer um esfumado, não assim, diagonal, porque ela falou que é mais complicado e eu realmente tenho mais dificuldade. Mas um esfumado no canto externo, ó. Então vamos lá. Puxa um pouquinho pro cantinho interno, mas ele é mais externo mesmo, ó. Se você quiser saber coisas mais técnicas, corre pro canal da Duda. Aqui a gente tenta, mas a Duda ensina perfeitamente, tá bom? Gente, sério, que marrom mais lindo! Eu sou apaixonada nesse marrom. Pronto, acho que é isso. Fez isso, deixa um terço do olho sem esse marrom. Um terço do olho interno ali e já vai pro segundo tom, que é o mais escuro da paleta de marrom, né? Deixa ele ali no canto externo do olho. Ele não pode invadir a metade, porque na metade tá o quê? O primeiro tom de marrom que nós aplicamos, entendeu? Entendi. Agora eu vou pegar esse marrom, então, mais escuro e vou fazer ele no canto externo. Esse aqui que eu fiz, ele veio do canto externo até o meio do olho. Agora eu vou pegar esse marrom, então, e vir mais só aqui no canto externo. Acho que é isso, né? Deixando o meio do olho só com esse primeiro marrom. Eu acho que é isso. Até troquei o pincel, gente. Peguei um pincel menorzinho pra me ajudar. Gente, eu tô gostando desse esfumado. Tá bom, gente. Não vou mexer muito, mas eu não consigo criar um degradê tão bonito entre as cores, sabe? Aqui eu sinto que ainda tá um pouco marcado. Eu acho meio difícil. Mas tá bom, não vou mexer muito. Não, se depois a gente piora a situação, não é mesmo? Vamos pro próximo passo. E aí lá no cantinho interno, tu vai usar o quê? Tu vai usar um pouquinho do primeiro tom de transição, só pra dar batidinhas ali. Bem na borda do primeiro tom de marrom que tu usou. E em seguida disso, na outra borda desse tom alaranjadinho de transição, tu vai aplicar a cor clarinha da paleta iluminadora ali. Pera, vamos lá. Eu acho que é assim. Tô totalmente perdida. Eu acho que primeiro eu venho com esse tonzinho aqui, ó. Esse primeiro tom de transição. É isso, Duda? E aplico um pouquinho na bordinha. Primeiro tom que eu usei pra esfumar aqui na borda desse esfumado. É isso, gente? Se não for, tá bonito do mesmo jeito. Eu acho, só acho que é isso. E em seguida disso, na outra borda desse tom alaranjadinho de transição, tu vai aplicar a cor clarinha da paleta iluminadora ali, bem linda, no cantinho interno. Sempre com batidinhas. As cores sempre sendo aplicadas uma após a outra, né? Não, capaz, tudo junto. Mocca. Tu entendeu, né, Ninho? Tu entendeu. Se não entendeu, Deus te ajude. E aí tu vai pegar essa mesma cor de iluminar e vai botar abaixo da sobrancelha. Tá. Então, ó. Gente, essa sombra é surreal de linda. Ela brilha tanto, então eu vou pegar aqui, clicar no cantinho interno e vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha também. Pronto. Feito isso, miga. Pega um fixador aí, taca ali nessa parte mais clara, porque vamos ter glitter, né? Mas esse glitter, ele não pode passar, assim, mais ou menos de um dedinho anelar de tamanho da tua pálpebra, entendeu? Ele é só um pedacinho. Aí pegou esse negócio fixo aí, taca ali um glitter bem lindo, assim, meio dourado, meio prateado, assim, nem dourado nem prata, uma coisa meio rosé gold. Pode ser qualquer uma dessas opções, tá? Taca ele aí. Mas tem que ser um glitter fininho, senão ele vai tapar tudo que tem embaixo e daí todo o nosso trabalho pra fazer um dedinho ader bonito foi embora. Embora ele ajude a disfarçar, tá? Fica a dica. Tá, vamos lá. É tipo nessa fileirinha aqui, a gente vai botar um glitter. Ai, a Duda faz essas makes, eu acho tão linda. Eu tenho esse glitter aqui, que ele é rosinha, e eu tenho esse pigmento aqui que é dourado, mas eu acho que a Duda quer algo mais rosa. Olha, gente, é um mais lindo que o outro, mas eu vou usar esse rosa, porque esse aqui é muito pigmento, ele é mais uma sombra brilhosa. A Duda pediu glitter, então eu vou usar esse glitter rosinha, e ele é lindo porque ele é fininho, assim como ela disse, então acho que vai dar certo. Vou pegar aqui o meu fixador de glitter, primeiro eu vou aplicar no dedo, e depois vim aqui, ó. Ah, ela falou que não é algo muito grande, né? Assim, é só um pouquinho. Amei! Gente, Duda, você arrasou nessa ideia de make. Cara, eu jamais iria fazer isso. Tô amando, Duda, nem sei se é assim que era pra fazer, mas só queria dizer que eu tô gostando, viu? Ai, gente, continuando. Fez isso, pega um delineador em gel, eu usaria um clown preto, porque ele seca mais devagar. Delineia, é um traço retinho, assim, até o canto externo. Chegou no canto externo, já corre, pega um pincel de esfumar fofinho, e começa a esfumar, esfuma, 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 como se não houvesse amanhã, senão ele vai ficar marcado também, depois que você ficar nem Jesus na causa de esfumo. Então reza pra nosso Senhor do Esfumado pra te ajudar nesse momento. Esfumou, pega uma sombrinha preta, do Quinteto também. Socorro, gente! Eu acho que eu nunca tentei fazer delineado em gel esfumado, assim, não sei se eu já fiz. Ah, eu acho tão difícil. Beleza, peguei aqui o delineador em gel. Peguei aqui um pincelzinho bem pequenininho, sério, gente, eu tô tensa pra essa parte. Enfim, ela falou que é pra ir delineando, quando chegar no final, a gente esfuma. Ó, peguei um menorzinho pra aplicar e outro mais gordinho pra esfumar, mas todos pequenininhos. Porque agora o negócio tem que ser rápido, gente. Pronto, gente! Acho que eu consegui, não ficou tão bem esfumado, mas já deu pra disfarçar. E olhando assim, eu acho que ficou até bonito. Gente, ah, que negócio! De longe dá certo. Agora se você for olhar de perto, se você for analisar... Mas dá pra enganar, vamos lá. Esfumou, pega uma sombrinha preta, do Quinteto também, e aplica ali em cima do final desse delineadorzinho, de modo que ele pareça morrer nesse esfumado, entendeu? O delineador chegou ali no esfumado, ele entra pra dentro e se mistura. Fica uma coisa linda, chique. E até mesmo, incrivelmente bonita. Fez isso, pega o cílio postiço. Beleza, gente. Ah, isso vai ajudar a dar uma disfarçada. Vou pegar aqui o preto da paleta, com um pincelzinho assim mais gordinho, mas nem tão grande. E vou esfumar isso daqui no final. Gente, talvez eu tenha cagado tudo aqui, eu acho que não é disso não. Deixa assim mesmo. Fez isso, pega o cílio postiço assim mais gringolístico que tu tiver, mais pá, cola. Nesse cílio é pra dar uma graça, né? Hora dos cílios postiços e eu vou usar os cílios da minha lojinha, já que a Duda fez o jabá dos produtos dela também. Vou fazer o jabá dos cílios que você encontra lá na minha lojinha. Esse daqui é o maior, gente. Eu acho ele bem gringolístico, como diz a Duda. Ele é bem grandão. Então eu vou aplicar e já volto. Cílios aplicados. Ó, cílios bem pá, eu achei que deu super certo. Mas enquanto só termina de secar aqui, eu vou fazendo os próximos passos. Na parte inferior, tu aplica o lápis preto na linha d'água, esfuma o bichinho, pega o tom de marrom mais escuro, aplica por baixo dele, esfuma bem mais pra baixo assim. E depois vem com a sombrinha preta com o pincel pequeno e aplica mais rente aos cílios inferiores. Mas eu quero essa região um pouco mais grossinha do que normalmente a senhora faz, pra dar mais um drama nessa make. Não precisa exagerar, né? Mas um pouco mais grossinha. Eu quase não faço coisa muito pá aqui embaixo, mas vamos lá, né? Peguei aqui o lápis preto. Agora, abaixo dela, vem a sombra marrom mais escura. Abaixo, né, do lápis. Aplicando e esfumando. E agora, a sombra preta, abaixo do lápis. Gente, eu tô, tipo assim, simplesmente amando a maquiagem. Nossa, eu iria pra uma festa com essa make. Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre os cílios. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição, pra vocês comprarem pela minha lojinha. Tem outros modelos lá também. Compensa vocês pedirem com outras amigas, porque daí vocês racham o frete. Compensa mais, tá bom? Vamos lá agora, pro próximo passo. Eu fiz isso e taca ali um fixador de glitter ali na parte inferior, sabe? O cantinho da lágrima, só a inferior. E pega um glitter belíssimo. Pode ser o mesmo que tu usou em cima, ou pode ser o que tem a mesma nuance, mais acobreada, mais dourada. Do que tu usou em cima, faz encontrando e sumindinho ali no preto, sabe? Vai ficar como se fosse, assim, um minguinho só dos cílios inferiores. Nada além disso. E aí, o olho tá pronto. Gente do céu, tem glitter aqui, ó. Socorro! Ao invés de pegar o mesmo glitter, eu vou pegar um que é líquido, assim, ó. Essa sombra líquida da Estila, que ela é bem brilhosa, e por ser líquida, fica mais fácil de aplicar. Nossa, amei. Próximo. E aí, o olho tá pronto, né? Não passa de mágica, nada muito elaborado. Algo simples, bem casual. Feito isso, a boca, eu acho que pede, né? Um belíssimo batom vermelho, minha sugestão, o Taylor. Ia ficar belíssimo na senhora. Vamos lá, então, gente. Esse batom da Duda é maravilhoso. Essa é a cor Taylor, que ela falou. É um vermelho bem aberto, bem vermelhão, bem pá. E assim, pra mim, o que eu mais gosto nos batons da Duda é a fixação. Gente, é surreal. Eles grudam, assim, e fixam muito bem. E é muito bom de aplicar. Nossa, essa make tá muito Natal. Assim, óbvio que eu não faço isso tudo pro Natal, claro. Óbvio que eu não faço, mas serve de inspiração pra vocês. Ops! Tava tudo indo muito bem na hora do batom, que é um passo muito simples. Essa pessoa faz isso. Aí, deu. Tá aí, tá aí nossa make pra passar o Natal na sala, né? Ou passar o Ano Novo. Ah, o som de show da virada, nosso Roberto Carlos querido, com a família. E é isso aí. Espero que você gostasse, Janinha. Guardei as suas instruções pra eu fazer meu vídeo também. Beijo! Beijo, Duda! Amei, gente! Confesso que no início eu tava muito aflita, gente. Achei que não ia dar certo, mas Duda, você arrasou certo. Fera pra ensinar maquiagem, até por áudio, pelo WhatsApp. Quando eu precisar de mais dicas pra fazer um make, eu vou falar, Duda, por favor, me mande um áudio. E aí você me manda e eu faço um make assim. Gente, amei! Ah, uma coisa que eu não fiz, pera aí. Cílios! Eu já ia esquecendo de aplicar a máscara, gente. Duda, eu amei fazer essa collab com você. Gente, corram pro canal da Duda pra vocês conferirem ela fazendo uma finalização que eu guiei pelo WhatsApp. Me aguardem, gente. Só corram lá pra esse vídeo. Corram pra assistir. Me contem também o que vocês acharam. Se vocês quiserem mais collabs, me contem aqui com qual youtuber que vocês querem que a gente traz pra vocês, tá bom? Dentro do possível, a gente faz. Dentro do que a gente consegue também, né? A make eu achei que eu não ia conseguir, mas até que eu consegui. E fiquei muito feliz com o resultado, assim. Me surpreendeu porque me desafiou de verdade a fazer uma make que talvez eu não faria. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.